E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. No dia do primeiro debate do segundo turno, o clima é de tensão e muita incerteza. Em disputa acirrada, campanhas de Dilma e de Aécio sobem o tom e ampliam ataques com mira na demolição da imagem do adversário. E hoje eu entrevisto o deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, ex-líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Marcolino foi candidato a deputado federal e é o primeiro suplente do PT para a Câmara Federal. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar com uma frase de João Santana, marqueteiro de Dilma, em que logo no começo do segundo turno ele disse que esse não seria, o clima para o segundo turno não seria de ataques. Seria de Dilma mostrando os feitos e propostas para a garantia de um futuro de qualidade de vida para os brasileiros. Mas o que nós estamos vendo não é brincadeira. Começou aquele mesmo ânimo de ataque. Eu quero saber da sua experiência. Esse espírito de guerra atrai o eleitor? Convence o eleitor? Acho que na verdade nós temos diversas eleições e cada eleição é uma eleição. E essa eleição tem que ser um combinado. A gente tem que apresentar as propostas, as ações. Eu acho que hoje a Dilma tem muito o que mostrar. São oito anos do presidente Lula, mais quatro anos da presidenta Dilma, que teve algumas ações importantes. A Dilma conseguiu organizar o enxame do fim da Guerra dos Portos, conseguiu fazer uma movimentação para garantir que houvesse uma desineração da folha de pagamento, que iniciou bastante os empresários. Houve uma redução da tarifa de energia elétrica no Brasil inteiro, que isso foi bom para a indústria e foi bom para os trabalhadores. Os trabalhadores não perderam durante os quatro anos da presidenta Dilma, que ele não tem retirada de direitos. Bom, o senhor está mostrando os feitos da presidente Dilma e, de fato, quatro anos depois, ela tem o que mostrar. Entretanto, o meu questionamento é o que está acontecendo agora. Por exemplo, aquela arrancada na reta final do Aécio foi surpreendente. E nós podemos falar numa onda antipetista em relação ao desempenho do PT na eleição do primeiro turno, não só Dilma, que foi lá em cima. Ela se manteve, mas depois parou, não cresceu. E o adversário foi quem cresceu e foi para o segundo turno. Eu vou voltar até uma combinação da resposta anterior, que assim, muitas conquistas tiveram para os trabalhadores e para os empresários nos últimos quatro anos. E na eleição tem que ter uma combinação, apresentar o que foi feito de conquistas e também quando tem algum questionamento, algumas respostas têm que ser dadas. Senão o eleitor também fica falando assim, ah, não respondeu, então alguma coisa tem. Então acho que é importante também dar algumas respostas para alguns questionamentos, mas é importante também apresentar as propostas. Em relação à questão da eleição do primeiro e do segundo turno, são duas eleições diferentes. Eu falo, ah, o Lula fez um ótimo governo no primeiro mandato, quatro anos muito bem avaliado, só que ele foi para o segundo turno. Então ele acabou tendo uma votação no segundo turno. Na Dilma, na primeira eleição, nós ganhamos a eleição também só no segundo turno, foi no primeiro. Por quê? Nós vemos agora numa eleição, como a do primeiro turno, o que você tem? Tem vários partidos, que hoje é base aliada da presidenta Dilma, mas que estavam apoiando outros candidatos de outros partidos. ou tinha candidatura própria. Então você só consegue acumular forças para uma disputa, para ganhar uma eleição, no caso presidencial, no caso do segundo turno. Então acho que nós vamos ganhar a eleição, por esse trabalho que vem sendo desenvolvido, justamente por esse processo agora, do acúmulo que tem de outros partidos, que vai também apoiar o PT agora no segundo turno. Bom, mas agora olhando para o adversário, por outro lado, essas conquistas de Aécio Neres, de apoio, e nisso que o senhor está dizendo agora, para o segundo turno. Marina Silva, por exemplo, se ela tivesse ficado sobre o muro, como ficou em 2010, seria muito melhor para o PT, mas ela deu o apoio. A família de Eduardo Campos, aquele clima de comoção, o discurso do Aécio lá em Recife, uma porta de entrada para o Nordeste, isso preocupa o PT? Se fosse só a comoção da morte do Eduardo Campos, ou mesmo o apoio de uma parcial da população para a Marina, ela estava indicada, ou ela seria candidata no segundo turno. E não foi, ela chegou a ter no momento 20% acima da Dilma. Sim, mas nós já estamos no segundo turno, isso é passado, agora olhando agora com a composição de forças. As que Dilma tem, a Aécio tem. É uma segunda eleição, como eu disse. Se você pegar a reeleição do Lula, a eleição da Dilma, teve alguns momentos, tanto o Alckmin quanto o Serra, quando foram os candidatos que disputaram com o Lula e com a Dilma, também alguns momentos estavam à frente. Se lembrar, na eleição passada, o Serra começou a disputa eleitoral na frente da Dilma, e depois houve a virada no processo da eleição, o que está acontecendo agora. A Dilma começou agora, logo no início do segundo turno, um pouco abaixo do Aécio, mas já está na frente do Aécio. Aonde? O que dados o senhor tem? Não, as pesquisas que estão aparecendo agora, e acho que vai aparecer agora nos próximos dias... A partir de amanhã, teremos duas pesquisas, porque os grandes institutos mostraram empate técnico, como eles falam. Agora, amanhã, é que nós vamos ter realmente uma dimensão do que está acontecendo. Então, mas por isso que é importante, a eleição do segundo turno é uma outra eleição. Sim. Vou imaginar vários partidos que não apoiaram, mesmo no estado de São Paulo, que não apoiaram nem o Padilha e nem a Dilma no primeiro turno, vai estar nos apoiando agora também. E são partidos que têm uma base social no Brasil inteiro. Tem prefeitos, tem governadores, tem muitos vereadores... Falando em prefeitos, eu tenho uma indagação. Prefeitos do PMDB, PMDB que apoia a Dilma, no primeiro turno, abandonaram o SCAF e se aliaram a Geraldo Alckmin. O que o senhor espera agora? Esses prefeitos do interior de São Paulo, eles ficarão do lado de Aécio ao lado de Alckmin, quando eles querem estar numa boa com o governador do estado ou vão apoiar Dilma e aí peitar a oposição ao governador do estado? Eu acho que assim, vai apoiar Dilma, hoje inclusive eu conversei com vários deputados na Assembleia Legislativa, hoje já se reuniram com diversos prefeitos que apoiaram de fato o Alckmin no primeiro turno, mas que vai seguir agora junto também com o projeto que está mudando o Brasil. Então acho que o projeto que a Dilma tem desenvolvido no Brasil tem mudado bastante o Brasil e o PMDB reconhece esses avanços e vão seguir junto com o PT agora no segundo turno. O senhor tem indicadores de que esses prefeitos estarão com Dilma? Não, com certeza. Hoje, conversando com vários deputados do PMDB na Assembleia Legislativa, eles já se colocaram que vai seguir junto com o PT e muitos desses prefeitos estarão com a gente no segundo turno. Como eu disse, segundo turno é uma outra eleição. O PT não tem uma base social suficiente ainda para ganhar uma eleição no primeiro turno, como foi na cidade de São Paulo, como foi na eleição e na reeleição do Lula e como foi na primeira eleição da Dilma. E agora na reeleição da Dilma é o mesmo processo. Essa base social que a gente consegue acumular no segundo turno, que garante uma vitória no segundo turno. Eu tenho ainda uma questão, agora trazendo aqui para São Paulo. A bancada de oposição ficou muito reduzida, a bancada do PT foi reduzida, principalmente a do PT. E Geraldo Alckmin já tinha uma vantagem na Assembleia Legislativa. A oposição, o senhor, que foi líder do PT, era uma liderança na oposição na Assembleia Legislativa, não era fácil. Fazer essa oposição. Como é que fica agora? Alckmin vai governar assim, numa boa, livre, leve e solto, sem oposição? Que estratégia será necessária para a fiscalização e a oposição, que é saudável no processo democrático? Eu acho que sim. Nós temos uma bancada hoje do PT que reduziu na Assembleia, mas uma bancada combativa. Uma bancada que fiscaliza, que vai atrás, que questiona o Ministério Público do Estado de São Paulo, faz requerimentos. Nós quase conseguimos abrir uma CPI para investigar Simens e Alston. Conseguimos chegar a 29 deputados, era necessário 32. O Alckmin vai ter, talvez, uma tranquilidade maior do que teve nessa legislatura. Quer dizer, nós ficamos com uma Assembleia conservadora. A maioria da população acabou escolhendo deputados que apoiam o deputado, o governador Alckmin, mas apoia de forma conservadora. Quer dizer, no Estado de São Paulo não houve uma mudança que a população tanto falava. Então, vai ser uma base conservadora de deputados na Assembleia, mas a nossa bancada do PT é uma bancada que reduziu um pouco, mas é uma bancada combativa que vai poder fazer um bom embate na Assembleia. E de proposta, que nós fizemos oposição durante três anos e meio na Assembleia Legislativa, uma boa oposição, um bom combate, mas que ajuda a fazer a discussão da necessidade de desenvolver o Estado de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Obrigado, a gente que agradece.